A CIDADE NO BRASIL Você já pensou que seu xampu pode ter sentimentos? Você já pensou que seu xampu tivesse sentimentos e que ele pode se tornar vingativo se você o trocá-lo? Bem, o Jackpot é um mundo completamente inverso. Ele é parecido com o nosso, mas com devaneios surreais. Ele é um reflexo do mundo real, mas sobre um outro ponto de vista. Ele é um ponto de vista absurdo e surreal, como se fossem aquelas ideias que a gente tem quando a gente não está fazendo nada. Ou, sei lá, acabou de acordar. Eu apenas peguei o mundo que a gente vive e transformei em como se fosse um sonho. Esse livro do Jackpot para o Catarse, esse lançamento, ele apresenta galeria de convidados, making of, novas ilustrações, novas histórias. E as tirinhas já publicadas foram totalmente redesenhadas e recoloridas. Bem, as recompensas para esse projeto aqui no Catarse vão desde PDF, o livro impresso, skets originais com a dedicatória tanto no Facebook quanto no livro. E as recompensas você pode visualizar no canto direito aí da sua tela. Como é que faz aqui? O Catarse funciona como um sistema de financiamento coletivo e você escolhe a sua recompensa, que você quer financiar esse projeto e essa recompensa vai diretamente para a realização dele. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do projeto, que eu fiz de coração. Já tem um tempo que eu estava querendo realizá-lo. E é isso. Compartilhe e muito obrigado pela visita aqui. Valeu. Beijo. Oi, eu sou o Henrique Guimarães. Eu sou o colorista do Jackpot. E se você não gosta do Guilherme, mas gosta de mim, contribui aí no Catarse, porque, né, se você não gosta de negócio de mim... Bom, as recompensas... Eu estava coçando o cara. É... Não, o Catar... Para, fica olhando e vai. Peace out. Peace out, man.